Gente, finalmente o friozinho chegou em Porto Alegre E como é bom a gente curtir a casa quando tá frio, não é? Eu tô, é claro, numa das lojas mais charmosas de Porto Alegre Se não é mais charmosa Na minha opinião é a loja mais querida aqui de Porto Alegre Que é a Lovit A Lovit que é um espaço assim muito interessante Porque além de ter objetos de decoração Alguns pequenos mobiliários, iluminação A Lovit conta com um espaço lá atrás incrível Que é um espaço que é pra eventos Acontecem até casamentos lá, imaginem E é um café aberto Sempre assim com comidinhas muito gostosas E nos sábados tem aquele brunch maravilhoso E agora eu vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram Pra deixar nossa casa mais aconchegante Mais quentinha e mais bonita Gente, olhem o que são essas almofadas A gente sempre fala aqui no programa Que a almofada, ela tem o poder de incrementar uma decoração Até de mudar a cara da decoração, não é? Essas aqui são a cara do inverno Elas vieram em veludo, em couro, camurça Com detalhes muito diferenciados Essa aqui em linho com detalhes em couro Olha as perludas Chegaram também muitas mantinhas Como aquelas ali que a gente pode fazer composições Com as almofadas Mantas grandes, mantas pequenas Que podem ser usadas em poltronas Em estofados Ou então como peseiras na cama E essa loja tem tanta coisa linda Tanta coisa linda Que a gente tem vontade de mostrar tudo pra vocês Mas não dá tempo, não é, gente? Olhem o que é essa composição de almofadas daqui Senão tá linda E eu quero que vocês passeiem aqui comigo Pra olhar um pouquinho Olhem essas aqui também, maravilhosas Esses pratinhos aqui Eles são perfeitos pra gente botar acessórios Colares, brincos Quando a gente chega em casa São bárbaros Vamos andar mais um pouquinho Aqui nós temos mais perludas Eu quero mostrar pra vocês todas essas composições Olhem essa aqui que linda que tá E tem uma que eu achei incrível Que é essa aqui, olha Esse zigue-zague em tricô Lembrando Missoni Olhem que ela é toda quentinha Toda fofinha Bom, aqui, gente Essa semana A Love te recebeu também Toda a linha de aromatizadores Da Identitat A Identitat é uma marca maravilhosa Que é impossível Qualquer aromatizador desse aqui A gente cheirar e não gostar Claro que tem pessoas que gostam Daquele cheirinho mais amadeirado Outras mais floral Daí depende do gosto Mas ela entra no gosto Ela é muito refinada E aqui tem na vareta No spray Tem toda a linha Da Identitat E agora a gente vai lá atrás Pra ver mais umas coisinhas Olhem pra quem ama Marinho e branco Como tá especial Essa combinação aqui E nós vamos finalizar Aqui, ó Nesse espaço Onde tem os puffs Tem muitos puffs E o denudo também Aquele conjunto de almofadas No sofá que tá bárbaro Já que nós estamos falando De almofadas Nós vamos mostrar Essas duas fofas Aqui em tom rosé Que é essa aqui em crochê Eu adoro Esse trabalho bem artesanal Eu acho que dá muito charme Muita personalidade Pra casa E essa aqui, ó É bárbara Olhem que linda Ela tem todas as cores Se você ainda não veio Aqui na Loft Não sabe o que está perdendo Porque a Loft É esse lugar aconchegante Quebido Super acolhedor Com um astral maravilhoso Que a gente sai daqui, ó Com a energia lá em cima A Loft fica na Marilã Com a esquina Com a 24 de outubro E nós queremos você aqui Com a energia lá em cima